Oi, gente! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma live aqui na minha maratona de lives da quarentena. Hoje o nosso tema é muito legal, que é resistência à insulina, que vocês já me pediram tanto, né? E hoje eu tenho um convidado especial, que é o doutor Ronaldo Arcader, que é meu amigo, médico endocrinologista aqui de São Paulo, capital. E é muito bom, né? A gente interagir aí num tema tão bacana e que eu vejo que ainda é um pouco subdiagnosticado, né? Muitas pessoas têm resistência à insulina e não sabem porque não foi feita essa investigação por parte dos profissionais de saúde, tá bom? Então eu vou chamar aqui o doutor Ronaldo, que ele já tá esperando. Se estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, falem pra mim aí, tá bom? Oi, Doc! Tudo bom? Tô bem e você? É sempre um prazer estar prestigiando esse bom dia com a Ana Maria Priscila. Ai, Doc, como é que você tá? Como é que tá a família? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo bem? Tá bem, tô bem, tô bem. Tudo ótimo. Melhor agora. Que pepino que você me deu, hein? Porra, cara. Que pepino, imagina? Você é expert no assunto. Você é expert. Não, cara, a gente teve um problema com esses temas, hein? Você sabe, né? É, é verdade. Esse tema, até pra você falar, você ficou meio assim, putz, vai, vamos fazer lá sobre resistência insulínica mesmo. Mas é, é um tema que muitas pessoas têm dúvida e é uma, eu até comentei, né, antes de você entrar aqui, que eu acredito que ela ainda seja muito subdiagnosticada, né, Doc? Muitas pessoas têm resistência à insulina e não sabem. E tem muitos problemas, né? Você se mantém em resistência à insulina, que é o que a gente vai falar. Mas antes da gente falar, Doc, tem muita gente nova aqui, tem muita gente que não te conhece. E eu queria que você se apresentasse pra nós. Vamos lá. Eu sou médico endocrinologista, residência, fiz medicina do esporte também, mestrado, doutorado na faculdade de medicina do Universidade de São Paulo. E minha linha de pesquisa é endócrino com a medicina esportiva. Então eu juntei as duas coisas que eu gosto e faço essa minha linha de pesquisa. E a gente tenta melhorar a vida das pessoas através da atividade física, da alimentação, pra que ela não tenha que migrar pra medicação. Então eu acho que essa é a grande nossa, a nossa, pelo menos a minha linha, é essa, é tentar evitar ao máximo o uso de medicação. Mas se realmente houver necessidade da medicação, a gente vai medicar o paciente. Isso. Ótimo. O caminho é esse. É isso, Doc. É isso também. Então vamos lá. Vamos começar a falar você que me... Não, você que tem que mandar. Eu não vou começar. Eu vou começar, então. Eu que tenho que começar. Vamos, assim, eu acho que pras pessoas que estão ouvindo, vamos fazer uma definição, né? O que que seria essa resistência à insulina? Então, assim, vamos deixar claro pra todo mundo, gente, que resistência à insulina é algo que não é bom. O que a gente precisa é ser sensível à insulina. Sensível a esse hormônio que é liberado pelo pâncreas, tá? Então resistência à insulina não é algo bom. E aí, vamos definir um pouco o que é, então, essa resistência à insulina. Antes disso, deixa eu só falar uma coisa. Eu não tenho nenhuma... É o disclosure. Eu não tenho nenhum combinado com farmácia de medicamento, nada pra poder falar sobre esse assunto. Então esse meu disclosure, eu não tenho nenhum... E outra coisa, eu preciso mandar um abraço pro Lucas Horta, Kelly Geles, Paula Cris, Marcos Cris e Leandro Azevedo, que nos assistem todos os dias, estão sempre presentes na TV, Priscila de Cieiro. E que sempre estão juntos conosco. Vamos lá. Ai, que bom. E sejam todos bem-vindos aqui, né? Então, gente, é o seguinte. O pâncreas, ele libera a nossa insulina, né? E isso é super importante pra nossa saúde. Quanto que ele libera mais insulina? Quando a gente come, principalmente carboidrato, mas também nós temos alguns aminoácidos que liberam insulina. Então isso a gente faz o dia inteiro, né? Então insulina, a gente come, aumenta a glicemia, a insulina vem, faz esse controle. Então essa gangorra, gente, é diária, né? Então comeu, a gente tem isso daí e a gente tenta manter o equilíbrio. E o nosso corpo, ele tem que ser sensível a essa insulina, pra essa insulina, esse hormônio que vem. Vai se ligar num receptor na célula e aí vai causar um monte de cascata ali, né? Que vai pegar essa glicemia, esse açúcar no sangue e vai trazer pras nossas células pra dar energia e vai fazer esse equilíbrio. O problema quando a gente fica resistente à insulina, a gente começa a ter problemas de saúde, né, Doc? Então, Doc, eu queria que você falasse pra gente quais são os, pra começar, né? Os exames que o médico avalia pra dizer se o cliente tem ou não a resistência à insulina. Então, vamos lá. Antes da gente começar nos exames, eu acho que é importante, primeiro, isso que você falou é extremamente importante. Eu ontem peguei um negócio, achei muito interessante, é uma imagem, assim, isso aqui é resistência insulínica. Olha só. Então, assim, ela não é uma coisa fácil. Não é simples. Certo? Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa simples. E existem inúmeros mecanismos que essa resistência insulínica é longe, longe, longe. Então, assim, é só pra deixar claro que não é um assunto muito fácil pra gente, tá? E que no consultório a gente pega muito caso de resistência insulínica. Então, assim, eu diria primeiro que a resistência insulínica é quando você tem um desbalanço no seu corpo, tá? Onde você tem um excesso de insulina, que ela fica de bobeira, eu vou tentar falar assim, fica de bobeira no corpo, e ela não é aproveitada ou você não a utiliza para a finalidade que ela existe, que é pra colocar a glicose pra dentro da célula. Então, você tem um excesso de insulina, isso pra galera que não é da área de saúde, eu vou tentar ser realmente bem prático. Sim, foca pro clínico mesmo. Exatamente. Você tem um excesso da insulina pra uma determinada concentração de glicose que existe no seu corpo. Então, isso sim é uma resistência insulínica. Essa insulina tá de bobeira no teu sangue, onde ela não deveria estar, tá? Então, esse é o primeiro conceito que tem que existir. Então, resistência insulínica é isso. Como você faz o diagnóstico dessa resistência insulínica, tá? Primeiro, óbvio, como a gente sempre vem falando nas lives que a gente faz, é uma boa anamnese. Uma boa anamnese, um bom papo, uma boa conversa, uma boa história, ela te ajuda em 70% do seu diagnóstico. Então, é o paciente que não tá conseguindo emagrecer com facilidade, é o paciente que tá muito cansado depois que come, é o paciente... existem várias coisas que a gente pode fazer. Então, isso na parte clínica, você consegue fazer um diagnóstico. Até muita sonolência, né, Doc? Após que eu posso comer, né? Muita sonolência também é um sinal. Exato. Exato. O paciente fica cansado, fica com sono, veja se... O paciente fica cansado, com sono, sono lento, etc. Então, assim, como a gente faz diagnóstico, não é pela dosagem de glicose, de açúcar. Açúcar não é o vilão da história. O vilão da história é a insulina. Então, quem nós devemos pesquisar? A insulina, tá? Então, desde 1900 e bolinha de 60, tem uns grupos, principalmente o doutor Robert Kraft, que é um cara que estuda muito umas dietas cetogênicas, essas dietas e tal, que eles sempre bateram nessa tecla em relação à insulina. Insulina, insulina. Oi, meu amor. Insulina, 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 insulina. E como você faz o diagnóstico, então? Dosando insulina. Dosa-se a insulina. Ponto. Ah, isso significa que se o paciente dosar a insulina com a glicose, que é aquele índice que a gente chama de OMA, que é exatamente OMA, que é o índice onde você pega a glicose e você consegue fazer a glicose, vezes a insulina e divide por 400. Mas, normalmente, os laboratórios, eles já colocam o laudo. Então, o OMA é muito mais importante do que a dosagem da glicose. Porque a glicose, por si só, ela só vai me dar o desfecho. O cara virou diabético. Se ferrou. Mas quem vai fazer com que ele vire diabético ou não vire diabético é a insulina. Então, quem é o vilão? Que eu sempre falo, pô, vai no médico. O cara pede lá glicose, pede tudo, mas não pede insulina, porra. Então, sempre quando alguém pedir glicose, pede insulina. A glicose não tem valor nenhum sozinho. Primeiro. Essa é a primeira coisa. Então, eu consigo fazer um diagnóstico, antes de tudo, dosando a glicose e a insulina em jejum. Ah, mas e meu OMA? Veio um OMA normal. E detalhe, esse OMA, pra cada lugar do mundo, existe uma variedade da individualização. Então, você tem na curva de Gauss, uma referência. Os Estados Unidos tem um OMA um pouco maior, até porque a população é um pouco mais obesa. Então, eles têm um OMA maior. Então, a primeira coisa, fez um OMA, mas esse OMA tá normal, e você tem ainda uma sintomatologia, que aquilo que você falou, tá cansado, tá com sono, etc, etc, faz uma curva glicêmica. Onde? Mas não é glicêmica. É glico-insulinêmica. É dosando a glicose e com comitante, com comitante se dosa a insulina. Então, não é pra fazer uma curva só de dosagem de glicose. É glicose com insulina. E é óbvio que quanto mais tempo você faz essa curva, melhor você vai ter de analisar esse teu paciente. Às vezes, a gente até quer ser um pouco mais legal e fazer uma curva glicêmica só de duas horas, mas, às vezes, o problema desse paciente é na terceira hora, é na quarta hora. Então, é importante a gente ter aquela noção. Se eu tomei um... O que é a curva glicêmica? É aquele exame onde o paciente toma aquele xarope de açúcar puro e o médico vai fazer um acompanhamento entre o laboratório e vai fazer a dosagem do açúcar e da insulina em vários tempos. Então, é isso aqui. Sim, a pessoa fica no laboratório, viu, gente? Vocês vão lá em jejum, tomam um xarope doce, 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 e vocês ficam lá e o experimento vai coletando. É isso. E nesse exame a gente consegue prever se o paciente tem resistência à insulina. E qual a importância disso, Priscila de Sierro? Você consegue fazer com que você faça, evite esse paciente de desenvolver um diabetes tipo 2 em até cinco anos. Então, se você vê que o paciente já tem resistência à insulina, em pouco mais de cinco anos, ele continuando esse quadro dele de resistência à insulina, o que vai acontecer? Ele vai virar diabético. Ponto. Então, isso é um desfecho de quem tem resistência à insulina lá atrás e que não fez porra nenhuma para resolver, vai virar diabético. Então, eu acho que essa é a noção. Não só diabetes, né? Não, não. Com hipertensão, obesidade. Gente, vocês se manterem em resistência à insulina traz muitas complicações para o nosso corpo, né, Doc? Exato. A gente não sabe nunca o que vem primeiro, né? Essa é uma grande discussão da resistência à insulina. A resistência à insulina veio primeiro do que a obesidade ou a obesidade vem primeiro do que a resistência à insulínica. Então, sempre fica com uma coisa assim meio que quem veio ou... Bom, o mais importante é a gente saber. Fez o diagnóstico de resistência à insulina. Fez o diagnóstico de resistência à insulina. Baseado num OMA, ou seja, a relação entre a glicose e a insulina de uma única dosagem ou baseado numa curva glico-insulinêmica, eu tenho um diagnóstico. Bom, como eu vou fazer um diagnóstico da curva glico-insulinêmica? Eu vou ver que existe uma discrepância entre a quantidade que ele está colocando para dentro de glicose que tem no sangue e a quantidade de insulina que ele está produzindo para aquela determinada quantidade de glicose que tem no sangue. Então, é muito legal que a gente consegue descobrir muita coisa nesse exame, até pessoas que são magras e que são resistentes à insulina. Ou seja, isso não é sine qua non o paciente ser obeso para ter resistência insulínica e o paciente pode ser magro e ter resistência insulínica. Resistência insulínica, ela é multifatorial, inclusive genético. Então, a gente tem base genética. Ela pode ser multifatorial. Eu vou colocar mais uma outra coisa, que seria a falta de atividade física, sarcopenia, paciente que não treina, não faz atividade física. Então, só para... Bom, isso aí só disso é uma aula inteira falando sobre causas de resistência insulínica. Então, eu acho que aí a gente já entendeu um pouco o que é resistência insulínica, entendeu como faz o diagnóstico de resistência insulínica. Então, eu acho que essas são as bases primordiais. Quem foi o vilão da resistência insulínica? A glicose! Então, quem é o vilão dessa história toda? Quem é o Fela? Quem é o malvado? Não é a insulina. A insulina era só consequência. Mas o malvado é o ser que adora açúcar, que adora doce, que acha que fruta... Posso comer fruta o dia inteiro, Priscila? Posso? Não! Não! Fruta tem frutose. E o único lugar que faz essa frutose ser metabolizada é o fígado. E um dos lugares onde mais acumula gordura no fígado, quem faz isso já está virando um resistência... Justo, justo. Então, eu acho que a gente deu uma esclarecida, né? Você está tendo delays. Não, a própria resistência à insulina, ela já é uma... Sim, não. A questão também da atividade física, né? Só que você... Tá, está tendo um delay. O Doc falou sobre a importância da gente se exercitar, né? Então, gente, resistência à insulina, como o Doc falou, não é só característica da pessoa que, de repente, está sobrepeso. Tem muito paciente eutrófico com o IMC normal, tá? É que tem resistência à insulina. E são pessoas que, geralmente, não querem fazer atividade física, não gostam de se exercitar. A musculatura, ela é super importante para o controle dessa nossa glicemia e insulina. Então, é uma atividade... Eu vejo também como parte, assim, primordial do tratamento e se você quer prevenir a resistência à insulina, tá? Principalmente atividades resistidas, tá? Como falou, o próprio envelhecimento, gente, ele pode levar a uma resistência à insulina porque a gente está perdendo a massa muscular. Então, não é legal, tá, gente? Então, tem também os distúrbios alimentares, né? Tá ruim? Tá? Acho que está tendo um delay, né? Certo o som? Mas tudo bem, eu tô conseguindo ouvir, tá bem? Tá tudo certo. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora já parou. Pra mim já tá normal. Não? Dá pra mim, põe os coraçõezinhos pra eu saber se vocês estão ouvindo. Tá bom? As causas da resistência, tá normal? Tá, me fala. É a dieta desbalanceada, como o Doc falou, tá? Carbo. A gente não pode comer muito carboidrato. Também a gente não deve comer muita gordura, muita gordura saturada, não deve comer muita proteína animal, porque isso também vai desbalancear a nossa microbiota intestinal. E a modulação, gente, da microbiota intestinal, ela é fundamental para o tratamento também da resistência à insulina, ok? E aí eu vou entrar um pouco mais aqui, Doc, na parte aqui nutricional, tá? Só pra quem ficou em dúvida, o nome do exame que o Doc falou, que chama OMA-IR, é H-O-M-A-Í-F-I-R. Então ele é um marcador, né, de resistência à insulina, e aí o seu médico, o seu nutricionista pode pedir pra poder fazer essa avaliação, tá? Não adianta só pedir a glicemia. O ar tá super seco, eu tô ficando meio roubo. Então, uma dieta, gente, ela tem que ser anti-inflamatória e antioxidante. Uma pessoa que tem resistência à insulina, ela é uma pessoa que tá tendo um processo inflamatório. Não tem como dissociar isso. Todo o excesso inflamatório precisa de um cardápio riquíssimo em antioxidantes, né, em compostos bioativos, que a gente consegue frutas, verduras e legumes, tá? E a gente tem que equilibrar isso. Como o Doc falou, não dá pra ficar só com a fruta também o dia inteiro. A gente tem que organizar o cardápio e deixar ele bem adaptado. Uma outra estratégia pra gente trabalhar com resistência à insulina é a própria dieta low-carb. O jejum intermitente também se mostrou muito efetivo no tratamento da resistência à insulina. Outro ponto importante aqui, gente, a gente consegue fazer com alimentos, com estratégias, inibir uma enzima que chama alfa glicosidase. é uma enzima que a gente tem no nosso intestino e que ajuda nessa absorção de carboidratos. Não, é que você tá cortando o teu áudio. Eu tô me ouvindo, né? Não, eu tô, mas aí cortou. A gente não acredita, tá super lindo. Não, tá ruim, mas cortou só essa parte. Eu tô te ouvindo, só que tá cortando. Tá ótimo, você acredita? Cortou? Onde que eu parei, então? Você parou na enzima alfa-glicosidase. Tá, então vocês vão me avisando. Então eu vou voltar na parte da alfa-glicosidase, tá? E é muito legal porque tem a dedicação, né, que é a carbose, que se usa, né, pra gente poder fazer um desse carboidrato a nível intestinal. Só que nós temos os ativos de implantas, frutos, que fazem isso. Então, quando a gente faz uma, uma, uma nível intestinal, ele consegue controlar melhor essa resistência lina, consegue ajudar esse paciente. então tem alguns alimentos que fazem isso, como, por exemplo, a cebola roxa, a berinjela com carbo, por exemplo, que também faz bastante. Então, e as próprias berries, então, mirtilo, blueberry, mango, que na verdade não são frutas, assim, né, tão comuns aqui, mas a gente consegue encontrar também. E a maçã, gente, também tem um trabalho muito legal associando a maçã com as outras berries e que ajudaria muito nesse controle glicêmico. Então, uma dica que eu passo para os meus clientes é fazer um purezinho de maçã, sem açúcar, óbvio, com canela, com cravo, faz um purezinho de maçã, com casca e tudo, de preferência orgânica. A gente coloca um pouquinho de uma gelé de fruta vermelha sem açúcar, que vocês já podem comprar no mercado, se for orgânica, melhor ainda, né? A gente já utiliza isso antes de almoço e de jantar, uma porção pequena com alguma fibra adicional, como, por exemplo, a farinha de banana verde, que ela tem o famoso amido resistente e que tem ação científica de ajudar no controle da glicemia, insulina, pós-refeição. Então, a gente já consegue fazer estratégias antes de refeição para os nossos clientes. Então, tem a questão da dieta low carb, do jejum intermitente, tem tudo isso, mas tem alguns alimentos, algumas estratégias que a gente pode usar para ajudar. Não vai anular a atividade física, né? E não vai anular, muitas vezes, a necessidade, que o Doc vai falar para a gente, de alguma medicação, tá? Mas a gente pode trabalhar inibindo a enzima alcoaglicosidase, a gente pode trabalhar modulando a microbiota desses nossos clientes, por isso que tem que ter amido resistente, legumes, né? Folhas, isso tudo é super importante. E um ponto que eu quero tocar aqui, Doc, antes de você falar aqui na parte também de medicação e quais são as mais usadas, tem algo que chama produtos de glicação avançada, os famosos AIDS, A-G-E. Esses produtos de glicação avançada são usados pelo nosso corpo, sim, naturalmente, mas a gente tem que controlar isso e a gente pode consumir também pela alimentação. Como que a gente produz esses AIDS no nosso corpo que fazem muito mal para a nossa saúde? Quando a gente come muito carboidrato ou quando a gente come coisas que foram, assim, cozidas em alta temperatura, fritura, aquelas coisinhas com casquinha bem crocante, né? Tudo isso, gente, alimentos muito torrados, né? Fazem, liberam mais esses AIDS e esses produtos de glicação avançada são péssimos para a nossa saúde vascular. Então, não adianta, de repente, você achar que você está abafando, cuidando da sua resistência à insulina, só comendo frango grelhado, bem crocante, com saladinha, porque vocês estão comendo muito compostos desses de glicação avançada. Então, é um ponto também, por isso que o Doc falou que é difícil trabalhar com resistência à insulina, porque são tantos pontos que a gente tem que trabalhar, né? A gente não pode pensar numa coisa só, a gente tem tudo e garantir que, de uma maneira geral, o cliente não falte fibras, não falte compostos bioativos, tem que inibir a formação desses produtos de glicação avançada, tá? Que são esses AIDS. Um alimento, Doc, que é mais riquíssimo em produto de glicação avançada em AIDS é bacon. Bacon, manteiga e margarina são os três mais ricos. Não dá pra colocar num cardápio de uma pessoa com resistência à insulina e diabetes, né? A gente tem que trabalhar isso muito bem. Aquecer óleo, super aquecer, sabe quando você vai fazer qualquer coisa que aquele começa a ficar com ponto de fumaça, começa a ver uma fumacinha? Aquilo é glicação avançada, aquilo faz mal. Por isso que a gente tem que deixar pra colocar todo o óleo de preparo no final ou não ficar super aquecendo aquele óleo igual faz no pastel de feira, sabe? Aquele óleo lá. Gente, aquilo faz muito mal. Então se vocês querem revertir a resistência à insulina, vocês têm que pensar em tudo isso. O intestino tem que funcionar, a dieta tem que ser colorida, variada, tem que mastigar bem e tem essas estratégias que o nutricionista pode trabalhar com vocês. Não esqueçam disso. Por isso que não é algo simples, né, Dó? Fala agora você que eu já falei muito. Não, eu acho isso perfeito. Eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem que além de ser um trabalho multidisciplinar e tem que ser um trabalho multidisciplinar porque a gente está vendo que o problema da resistência insulínica não é só um problema médico, é um problema que o nutricionista tem que intervir, que o educador físico tem que intervir. Então ambos, então temos que estar de comum acordo numa estratégia nutricional para o nosso paciente. não é fácil. Então você está vendo como você acabou de mostrar, existem inúmeras estratégias nutricionais que você pode agir. E além disso, o educador físico sabe que existem muitas estratégias de atividade física que ele pode agir para melhorar a resistência insulínica, até porque um paciente que treina ele faz com que existe um maior aporte mitocondrial de energia e a gente sabe que as mitocôndrias vão envelhecendo ao longo do tempo e as mitocôndrias são um grande problema para a resistência insulínica. Não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente tem que trabalhar com a mitocôndria do nosso lado. A Aline perguntou uma coisa que é sobre quanto a insulina deve valer, né? Qual é o valor normal de insulina? De jejum. De jejum. Então, a insulina de jejum ela deve ser a mínima possível para você manter no estado de euglicemia, ou seja, que a tua glicose esteja no valor normal, a menor dose de insulina que você tenha para manter esse valor normal é a melhor. Então, ah, a minha insulina veio 2, veio 3, veio 4. Ótimo! Se você consegue em jejum estar com a mínima insulina possível para manter a tua glicose entre 70 e 90, perfeito! Então, assim, não existe. Agora, o que você não pode é nessa relação onde você tem uma glicose entre 90 e uma insulina de 20, isso com certeza, eu não preciso nem fazer a conta matemática, mas isso vai dar um oma muito aumentado. Então, é só para responder a pergunta da Aline, tá? Voltando ao que você falou, eu acho que o que a gente tem que ter na nossa cabeça é que a gente não pode permitir muito para o paciente em relação à alimentação. Então, tem muita coisa assim, ah, ele vai fazer uma papinha, só a papinha, aí o cara gostou tanto da papinha que a Priscila mandou preparar que o cara comeu um quilo da papinha de fruta, de blueberry, então existe a porção correta, porque senão vai cagar a vida do cara e dançou, e aí não tem jeito. Então, eu acho, eu acho que antes de entrar na medicação, hoje as pessoas já começam com remédio, mas eu sou extremamente cri-cri, é que hoje nesse mundo que a gente está agora é difícil, mas eu sou extremamente cri-cri com a dieta e atividade física. Eu acho que o tratamento da resistência insulínica, ele é médico 10%, nutrição e educação física 90%. Então, se o paciente pegou uma boa nutricionista, um bom educador físico, foi feito o diagnóstico, ele tem que se comprometer para ele poder ter um resultado com aquela proposta médica, porque às vezes o cara quer sair com o remédio da consulta, ele não quer, você tem que falar, você tem uma resenção insulínica, tá doutor, como é que eu resolvo isso em 5 minutos? Não é só remédio, ele não tem que sair dali com a prescrição, é óbvio, é, então assim, eu acho que é muito fácil você sair de lá com o remédio e achar que o remédio vai resolver todos os seus problemas, e que você vai no Google, e que você vai achar, é simples, vai no Google para ver o que vai acontecer, se você colocar resistência insulínica, você vai achar 85, é verdade, você vai achar 85 milhões de citação de resistência insulínica hoje, tá, então no Google, 85 milhões ou mais, então assim, eu acho que você primeiro tem que procurar uma equipe multidisciplinar, como a gente sempre fala, tem que ter esse acompanhamento nutricional, pelo amor de Deus, resistência insulínica é dieta, em primeiro lugar, depois, atividade física, e depois, médico, então se o paciente segue esse organograma e vai no nutricionista e que ela briga com a pessoa, fala, querido, você não pode mais colocar açúcar para dentro, meu amor, assim, essa quantidade de açúcar que você está colocando, carbo, etc, está acabando com a tua vida, você não tem insulina, a tua insulina não está funcionando, tem uma foto que eu também tirei, que eu achei bem legalzinha, vê se dá para você enxergar, coloca mais para frente da tela, o que é, o pessoal empurrando os outros no metrô? Ah, é, isso, você está vendo, você está vendo que as pessoas que estão fora do metrô é a glicose, o cara que está colocando a galera para dentro é a insulina, é a insulina, então a resistência insulínica, a resistência insulínica é exatamente isso, você não tem mais aonde colocar glicose na tua vida, então comer mais glicose, se alimentar com mais carbo de alto índice glicêmico, só vai piorar a tua vida, foi até uma das perguntas que fizeram, exatamente, foi até uma das perguntas que fizeram, se essa glicemia, gente, se essa glicação do sangue não entrar para fazer a sua atuação, ela vai ficar sobrando, quando sobra, a gente forma a glicação avançada, que são aqueles AIDS, acaba com os vasos sanguíneos, dá celulite, dá um monte de coisa, celulite, se fosse dos males o menor, esses produtos de glicação avançada, a gente estressa cada vez mais o nosso corpo, acabam com as nossas mitocôndrias, que foi o que o Doc falou, lembra que a gente sempre fala em biogênese mitocondrial, gerar novas mitocôndrias, fazer com que essas mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia, elas trabalhem a nosso favor, atividade física, como o Doc falou, ajuda muito na biogênese mitocondrial, ativos como resveratrol, que a gente consegue em casca de semente de uva, na casca da jabuticaba, fazer o chá da jabuticaba, por exemplo, resveratrol, a gente encontra nos nossos alimentos, a pessoa sempre associa resveratrol com vinho, mas a gente encontra resveratrol também nas berries, que é o que eu falei para vocês, que são bem legais, no próprio açaí é bem legal, agora não vai colocar um açaí, gente, cheio de xarope, correto? Cheio de leite, alilinho, que até vale ressaltar, a própria proteína do leite de vaca, ela é muito insulinêmica também, então é algo que a gente tem que tentar adequar. Outra coisa que eu queria falar, Doc, tem trabalhos até que mostram que uma alimentação mais plant-based, que é aquela alimentação mais vegetariana e até a vegana, palio, palio. Melhora a proteíncia à insulina, melhora, né? Melhora, 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 eu acho que assim, é o que o pessoal faz, mas assim, a questão é diminuir ou tentar reduzir, ou tentar reduzir, já... Aí já voltei. Aí. O ideal é reduzir a quantidade de carbo, carbo de baixo índice glicêmico, ver se vocês martelam pra caramba. E eu acho, eu sou a favor, pra quem tem resenção insulínica, de ser agressivo em relação à glicose. Eu sou a favor de ser agressivo em relação à glicose, de ser agressivo em relação ao pâncreas, se precisar fazer um jejum intermitente, se precisar fazer uma dieta com low carb, eu só não sou a favor do high fat, que eu acho que o high fat senta nessa questão do talvez, não é que eu não sou a favor, mas eu acho que nesse caso da resistência insulínica, óbvio que a gente sabe que não é o high fat que vai ser um problema, não vai ser a gordura, o problema não é a gordura em excesso, o problema está justamente no carbo, mas é isso que você falou, dos produtos da glicação, então a gente sabe que eles são um problema muito sério. Então assim, isso é só pra mostrar a parte nutricional. Da parte medicamentosa, para a resistência insulínica, a gente tem uns exames importantíssimos, medicamentos importantíssimos e um antigo, que é a metformina, que já está no mercado há muitos anos, temos a carbose, que você falou, da alfa-glicosidase, que também é um medicamento, e nós temos os inibidores do SGLT2, que é um outro, mas todos esses três, eles trabalham em relação a diminuir o açúcar, então, ou seja, nós voltamos àquela questão, e aí entram também as liraglutidas, aqueles remédios de injeção, que diminuem a liberação do pâncreas, mas de nada adianta você usar esse remédio se você não melhora a célula e se você não melhora o açúcar. Então, essas injeções, elas têm uma finalidade que é muito legal, eu gosto muito desse remédio, mas se você não fizer uma dieta, não adianta de nada, porque ele não age no açúcar, entendeu? Ele age no pâncreas, ele age na saciedade. Ah, não adianta a pessoa parar de comer, mas depois quando ela comer, ela comer um pote de sorvete. Então, assim, ou não adianta ela ficar sem comer, comer o dia inteiro e comer uma melancia. Então, ou seja, você pode, esses remédios são muito bons, essas injeções, ajudam o paciente com resistência insulínica, mas o vilão realmente é o que ele coloca pra dentro na alimentação. Então, a alimentação é extremamente importante, a alimentação é extremamente importante no paciente com resistência insulínica. O paciente precisa de ajuda, porque não é fácil, ele tá vivendo num estado de hiperinsulinemia e se o paciente se a pessoa lembrar dessa fotinho que eu mostrei aqui, depois eu posso passar, o paciente que tem muita insulina, que faz uma curva glico-insulinêmica, na terceira hora, depois que ele tomou o xarope, ele pode fazer uma hipoglicemia tão severa que ele tem aquela sensação de que eu tô hipoglicêmico, ele está hipoglicêmico e ele precisa comer um açúcar, ele vai querer comer um chocolate, porque ele acha que ele tem um problema e que ele tem insulina e não sei o que, ele acha que ele tá hipoglicêmico, mas ele não sabe a etiologia da hipoglicemia, porque a etiologia da hipoglicemia nada mais é do que a hiperinsulinemia dele. Então, você imagina um cara que tá vivendo num estado hiperinsulinêmico, ele vai ter mais fome. Então, eu preciso ajudar e você também as estratégias para diminuir o apetite. Precisamos ajudar esse paciente nesse sentido, porque ele vai, se ele se alimentar de carbo, ele vai ter um ciclo vicioso, ele vai ter um pico de insulina, essa glicose cai, ele tem vontade de comer doce, ninguém segura ele, ninguém vai segurar. Então, e aí? Eu preciso ajudar, você precisa ajudar. Então, eu acho que é por isso que a gente tem que, às vezes, o paciente sofre nas duas primeiras semanas quando você diminui, tira o carbo, sofre. É um puta num sofrimento. Só que ele precisa saber que se ele não tivesse sofrimento, não adianta. Não adianta. Vai ter que passar por... Até porque ele tem que imaginar, né? O paciente, eu falo isso também. Você não chegou aqui à toa com uma resistência à insulina, você não desenvolveu isso do nada, não caiu do céu de presente pra você. Você fez porque você deixou de fazer coisas que são adequadas pro teu corpo, né? Abusou de outras e deixou de lado o que a gente tela. Hábitos de vida saudáveis, né? Atividade física regular, né? Uma dieta balanceada, controle do estresse, melhora de sono. Então, assim, pra gente reverter isso, você vai ter que agora se dedicar, né? Porque não veio do nada e não vai sair do nada. Foi o que o Doc falou. Mesmo em uso de medicação, que tem casos que sim, podem ser necessários e sim, pode ajudar muito, não substitui mudança de hábitos de vida, incluindo frequência na atividade física, né? Gostando ou não, vai ter que fazer e mudanças de estratégia dietética, avaliar como é que está a insurgição, quantidade de arboidrato, de gorduras, de proteína animais, como que está esse intestino. Então, gente, não substitui. E o nutricionista tem que tomar muito cuidado quando trabalha com alguns ativos de farmácia de manipulação, que tem coisa muito bacana, sim, pra ajudar no tratamento, mas que a gente tem que saber se o cliente está em uso dessas medicações que o doutor Ronaldo falou pra gente. Exatamente porque tem efeito sinérgico e pode causar, sim, uma hipoglicemia nesses pacientes. Então, olha a responsabilidade que a gente tem pra tratar de um cliente, um paciente que tem resistência sumida. Por isso que o Doc foi uma das primeiras palavras dele da live. É complicado, é difícil, porque exige tantas mudanças, um olhar tão atento pra aquele cliente, porque um erro meu, um erro do Doc pode levar esse cliente ao diabetes. Se ele sair e ele não entender que ele tem que fazer mudança, ele pode virar diabético, ele pode ter um problema cardiovascular, pode ter hipertensão, aliás, doenças que estão associadas hoje com maior risco de terem complicações se forem contaminados aí com o COVID-19. Certo, Doc? Pode falar. Eu só quero só deixar clara uma coisa, a resistência insulínica ela por si só é um fator de risco de óbito nos pacientes. Então, assim, isso é extremamente importante, ou seja, resistência insulínica sozinha já é um fator de risco. Então, eu não tenho nem mais o que explicar. Então, se o paciente foi diagnosticado com resistência insulínica, se ele não quiser, ele não volta no consultório, se ele não fizer as coisas, não adianta, ele fala, ah, não consegui. Tá, não conseguiu por quê? A gente dá pra ajudar, a gente deixa nosso telefone, dá nosso WhatsApp ou nosso e-mail, você responde as perguntas por e-mail, eu deixo meu WhatsApp. Se o paciente tá com dúvida, não consegue, a gente ajuda. Agora, não adianta voltar e falar, ah, não melhora, ah, não consigo fazer. Então, não volta, porra. Então, não consegue, então vai, então volta. E é isso que a Gabriela Faria falou agora aqui, tá dizendo que se tem, é merecimento o carboidrato. Eu concordo, Gabriela, é isso aí, é merecimento. Então, não é, não é simples assim, ah, então tá bom, hoje eu posso, tá? Você vai poder a hora que os seus exames melhorarem. Agora, só pra deixar claro que a gente não fica pedindo curva glicêmica toda hora. Depois, a gente pode fazer um acompanhamento do paciente com uma glicemia e uma insulina pós-prandial. A gente pode fazer exames de acordo com a, a, o gráfico do paciente na curva glicêmica. ah, ele teve um pico com duas horas, então eu posso fazer. Então, essa coisa do pós-prandial, eu particularmente faço um combino com o paciente de que momento que ele vai fazer a coleta da glicose, da insulina pós-prandial e combino com a nutricionista que ela passa pro paciente o que seria um cardápio ideal pra que ele tenha realmente uma agressão, porque aí eu quero fazer uma comparação pra ver se houve uma melhora dessa resistência insulínica depois de algum tempo da gente estar fazendo uma estratégia, eu não vou esperar muito tempo, então isso foi até uma das perguntas da Aline, se demora meses, às vezes demora meses, às vezes demora semanas, mas resolve. A resistência insulínica é reversível, reversível. Então, assim, o paciente pode começar a perder gordura, o paciente pode começar e às vezes ele começa a perder gordura antes dele realmente efetivamente perder peso. Então, ele começa a perder gordura visceral e depois ele começa a perder peso. Então, você consegue sim, ter um efeito rápido, você consegue sim, resolver isso do paciente. Eu acho. Sim. Acho que a gente consegue fazer... É bem legal, porque a gente tem esse choque metabólico que a gente quer fazer com o cliente, né? E o intuito também da live, eu queria falar um pouco sobre quais ativos o nutricionista mais usa, né? E que a gente tem aí como carta na manga pra usar nesses clientes. mudança dietética, práticas de atividade física, tudo isso que o Doc falou, uso ou não da medicação em alguns casos, né? Mas na farmácia magistral, nós temos alguns ativos que são bem... Perina, é bem legal. O feno grego em pó tem comprovação também. O bitter melon, né? O extrato de um melão melhora muito a sensibilidade à insulina nos pacientes. Então, tá? Então, eu gosto bastante. Magnésio, gente, é básico, tá? Quem tem pouco magnésio tende a ter problema com glicemia, com insulina. Então, eu gosto também de suplementar magnésio também pros diabéticos tipo 2, mas pros resistentes à insulina. Picolinato de cromo, inositol, isso é básico, canela e gengibre, gente. Isso também é básico, tá bom? Isso ajuda muito. E não se esqueçam do resveratrol. Nós conseguimos também pela alimentação, é bem bacana, mas também temos na farmácia de manipulação e ajuda muito a controlar aqueles AIDS, né? Aqueles produtos de glicação avançada, a prioridade é a insulina. O extrato de cúrcuma longa, se for suplementar, super bacana também, sempre com piperina, que é o extrato de uma pimenta negra, pra você aumentar a sua absorção disso, mas também pode usar cúrcuma na dieta, pode colocar cúrcuma na comida. Isso é bem legal, inclusive, quem gosta de carne, frango, e quer fazer isso em casa, assadinho, cozido, se você coloca cúrcuma, um alho bem macerado nessa proteína pra poder cozinhá-la, com fogo baixo, né? E com óleo, de repente, só mais no final, ajuda a diminuir a formação desses produtos de glicação avançada nessas proteínas animais, né? Isso é bem legal, não se esqueçam que um dos nossos focos na resistência à insulina é diminuir esses produtos de glicação avançada, tá bom? Fibras, gente, a mesma coisa, fibra a gente usa linhaça, psyllium, farelo de aveia, e alimentos também que são muito, frutas com casca, sempre, isso é super interessante, ameixinha preta, enfim, tudo que tiver muita fibra a gente gosta de trabalhar, inclusive aveia, que é um carboidrato, sim, mas também tem uma carga glicêmica menor, né? Lembrando, gente, dieta low carb, não é dieta zero carb, tá? É uma dieta que tem carboidrato, só que ajustada, aveia, sensacional, inhame, cará, abóbora, são carboidratos muito saudáveis, o yacon, a batata yacon, ela é sensacional para quem tem resistência à insulina diabetes, dá para fazer suco com ela, colocar ela junto com o cate, uma coisa que eu gosto muito, que muita gente não usa, é a banana verde, ela não pode ser climatizada, né? A banana orgânica mesmo, você pergunta para o bananeiro, quando você for com uma banana, se ela não foi climatizada, a banana verde, vem picar, cubinhos assim, pequenos, vamos colocar dois dedinhos assim, e congelar essa banana crua, a banana verde crua, congelada, você pode fazer aqueles shakes, então vai dar cremosidade, e gente, aquilo é, é amido resistente puro, vocês vão melhorar muito a resistência de insulina, a resistência à insulina de vocês, então são dicas que o nutricionista vai, todas dicas, né? Eu vou devagando aqui, mas imagina vocês terem uma prescrição individualizada para uma dieta gostosa, variada, que não vai passar fome, terão algumas restrições, mas que vai ficar bacana, vocês sabiam que o chocolate amargo, gente, o cacau, por conta do cacau, é excelente para diminuir a resistência à insulina, mas ninguém vai comer 100, 200 gramas de chocolate ficando em açúcar, ou chocolate branco que nem cacau tem, a gente vai trabalhar com chocolate de boa qualidade, com cacau bom, com nibs de cacau, né? Tem muita coisa legal que eu queria reforçar para vocês. Fale em parceria com um médico que também tem essa cabeça e que reforce para vocês que a nutrição é importante. Eu recebi gente falando para mim, não, olha, eu vim no Nutrição mesmo porque eu quis vir, porque eu já tomo um remédio para controle de resistência à insulina, então eu já estou tratando. Doc, a pessoa está tratando só tomando remédio? Me fale. Não. Não. Não está tratando. Não é só isso, gente. Não é só isso. Não dá. Não dá. Tem muita coisa para a gente avaliar e para trabalhar. E o Doc eu sei porque eu conheço ele há anos e ele reforça isso. Você vai fazer atividade física, ah, eu não gosto, também não, mas eu tenho que fazer. Então, tem que fazer atividade física com frequência de preferência orientado por um educador físico para não machucar, para poder ter esse estímulo, para poder fazer a correção. Você já vai ganhar um corpo mais bonito, você já vai ganhar mais tônus muscular, né, Verdoc? E dieta. Então, a gente tem que se organizar para que ninguém desenvolva diabetes tipo 2, para que ninguém desenvolva problemas cardiovasculares. Eu, nem o doutor Ronaldo, eu acredito que ninguém que trabalhe com área da saúde, ninguém quer ver um cliente, um paciente, pior numa próxima consulta que venha. A gente sempre vai fazer de tudo para esse cliente voltar melhor. Ou não volta. A gente não vai fazer nada para prejudicar a vida de vocês, entendeu? Ou não volta. Ou é melhor não voltar. Se está pior, não volta. Melhor não voltar. Se acha que está pior, nem parece de novo no consultório. Ah, eu não consegui fazer, então não volta, cara. Então, é verdade. as pessoas são muito resistentes à atividade física, sabe? Gente, eu vejo isso como aquelas pessoas assim que nunca receberam não na infância. Ah, eu não gosto, aí eu não quero, não sei o que. Gente, nós somos adultos. Sabe? Vocês pensam que eu também gosto? Vocês pensam que eu também gosto de... Não gosto, sabe? Mas assim, tem muita coisa que a gente é obrigada a fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. não tem que acompanhar melhor o cardápio, tem que fazer. Tenho sorte porque eu amo fazer atividade física. Mas eu vejo na minha prática que a galera não quer fazer. Não gosta, não quero. Tantos educadores físicos, aí uma área maravilhosa. O trabalho que esses educadores físicos fazem, gente, vocês não têm noção. Valorizem esses profissionais. Isso, atividade física é vida, é vida. Então, valorizem os profissionais da área da saúde. Não é o médico. É ir no médico, sim, a gente precisa de um diagnóstico. Mas eu já falei pra vocês, vocês têm muita noção do estado de saúde de vocês. Vocês conseguem passar muita coisa pra gente. Então, vocês sabem, na verdade, o que vocês precisam se focar. Não é verdade, Doc? É verdade. Eu preciso só fazer um parênteses aqui. A vontade. Antes que acabe, eu tenho os patrocinadores dos nossos encontros aqui. Adriana Godin, Thalita, Elton Bezerra, Camila D'Ameto, a Gabriela, a Aline, a Silvia Lago, o Edgar Batista. É, os nossos queridos amigos, pacientes, e que estão aqui, que estão nos apoiando no sábado. A Kelly Geles, que vai marcar. Silvia Lago, óbvio, tô te olho em você. A Luciana Salles, ela fez uma pergunta em relação ao ovário policístico. Em relação ao ovário policístico. Eu acho muito importante. O ovário policístico tem uma relação direta com a resistência insulínica. E a resistência insulínica tem uma relação direta com o ovário policístico. Tanto é que se você, às vezes, melhora o ovário policístico, você acaba melhorando a resistência insulínica e vice-versa. Então, é só pra entender, a gente ainda não sabe, Patrícia Palomino também, Patrícia, a gente ainda não sabe o que veio primeiro se a resistência insulínica é o seu ovário policístico. Mas, volto a falar, a genética é muito importante. Então, existe a genética na resistência insulínica, pessoal? Tem um pai, tem uma mãe, tem um avô, tem uma avó. É óbvio que a gente sabe que o idoso vai ficar diabético porque ele vai ficando sem mitocôndria quando ele é velhinho. E lá na frente, sem mitocôndria, sem músculo, com fígado com um pouquinho mais de gordura, ele vai virar diabético por conta disso. Ele vai ter uma resistência insulínica e vai virar diabético. Mas, enquanto você não é velhinho, seu pai ainda é jovem, seu pai tem, sua mãe tem, tem, então você vai ter chance de ter. Não tem jeito. Então, por favor, a genética é extremamente importante nesse cenário. Então, não esqueça de, sabe, às vezes você não sabe o que a sua mãe toma, o que o seu pai toma. Ah, eu sei que meu pai é diabético, mas ele é diabético de idade. Que idade ele tem? 50 anos. Não, desculpa. Então, não é. Super novo. Super novo. A outra coisa que eu acho extremamente importante é que quando a gente no consultório faz medida de cintura, medida de quadril, que é exatamente, você já olha lá, já mede a cintura, já viu que a cintura quadril tá com uma relação que já tá alterada. Pessoal, você deve tá com resistência insulínica. Essa gordura que você tem, visceral, tá grande. Ah, procura o médico, procura, vai no nutricionista, começa a mudar. Eu acho que nunca, a gente tem que tá sempre pensando que a gente pode começar a fazer isso amanhã. Então, segunda-feira, dia internacional, daqui a dois dias, você já fala assim, não, já vou mudar a minha vida. Vou lá, vou na Priscila, vou resolver, vou no Ronaldo, vou no Zezinho, vou começar a fazer atividade física. Legal. Tem que começar. Sabe, já tem que, porque você consegue, se você foi feito diagnóstico de resistência insulínica, você consegue reverter isso. Então, não é irreversível, não é irreversível. É um cenário reversível, é um cenário que todo mundo pode reverter isso, seja A ou B ou C. Inclusive, o paciente que fez uma cirurgia bariátrica pode ficar com a resistência insulínica depois de ter voltado e pode sair da resistência insulínica. Então, galera, vamos acordar por um problema muito sério, que é a glicose, que é o açúcar, que é o carbo, que é a resistência insulínica. Então, eu acho que isso aí é o mais importante. Sim. Não, as pessoas comem muito carboidrato, a galera está exagerando demais. E eu já falei para vocês e tem aquele outro vídeo que a gente gravou sobre o COVID-19. Muita gente vai sair desse isolamento social, gente, infelizmente, com resistência insulínica, diabéticos. A gente tem certeza absoluta disso. porque a galera está comendo muito e também não está saindo para se exercitar, né? E tem uns que não têm essa animação para treinar em casa, né? E eu vou dar só uma dica, gente. Tem trabalhos que mostram que depois da janta, quem tem resistência insulina, ou quer até evitar essa resistência insulina, como o Doc falou, se tem esse histórico familiar, ande 15 minutos, mesmo que seja em casa, após a refeição. Vocês vão controlar muito a glicemia pós-prandial, essa glicemia e insulina pós-refeição de vocês, tá? Então, mesmo, ah, eu não tenho nada em casa, eu não quero sair, tô com medo, sou grupo de risco. Comeu, vai dar uma volta, cronometra 10 minutos aqui no celular e vai dar uma voltinha em casa. Fica lá, fica andando, igual o peru de casa, que já vai ajudar, tá bom? E uma coisa que eu não falei, Doc, super importante, gente, a VTD baixa, né? No plasma, o que a gente pega muito, infelizmente, ainda mais agora que a galera não está saindo, né? Então, também não tem essa exposição à luz, ao sol, né? Também, gente, piora a resistência à insulina, tá? Faz parte do tratamento da resistência à insulina e da melhora, né? Do diabetes, tipo, a vitamina D estar em ordem, ela está adequada no plasma. Então, avalie com o seu médico, com o seu nutricionista, quanto que está isso, né? E suplemente, tá? Isso é super importante. E antes mesmo do isolamento, se a sua vitamina D estava baixa, você estava tomando e agora não sabe se tem que tomar ou não, consulta aí o seu médico, a sua nutricionista, telemedicina, não para de tomar, tá, gente? Até ter a certeza de que essa vitamina D está ok. Vitamina D baixa não ajuda em nada o tratamento da resistência à insulina. Então, a gente já falou pra vocês sobre medicações que podem ser bem úteis, nós falamos pra vocês dos exames de sangue que o médico utiliza pra fazer o diagnóstico, do papel de uma alimentação balanceada, né? Seja vegana, vegetariana, jejum intermitente, low carb, que não é zero carb, né? O uso aí de fibras, eu dei várias dicas pra vocês de alguns alimentos, algumas coisinhas que a gente compra pra ajudar, o papel das fibras, obviamente, atividade física, tudo isso é super importante, reforçando, o trabalho multidisciplinar é fundamental, né, Doc? Eu queria, Doc, que você desse um recado final pra essas pessoas aqui que o nosso tempo tá acabando. Antes disso, Mônica, o Lemos Júnior são seus fãs, que me falaram aqui que são seus fãs, são seus fãs, eles mandaram cartinha pra mim, Ulisses e a Vanessa que estão também nos assistindo, legal, valeu, Ulisses, Ulisses do coração, Sol, valeu, eu quero, eu quero pra finalizar, é só, a gente não é, não é demais a gente relembrar e relembrar e relembrar que não é só remédio, dieta, atividade física, são, é o pilar de um bom tratamento da resistência insulínica, sensacional, então, procurem a sua, a sua educadora física, seu educador físico, nem que seja você fazer em casa, como você acabou de falar, então pra mim, o pilar é esse, dieta e ajuda de físico, remédio ele entra, se necessário, pra ajudar, mas o paciente, ele precisa muito que ele se conscientize da responsabilidade que ele tem com o corpo dele e do evento que ele quer daqui a cinco anos ou quatro anos, como que ele quer estar daqui a quatro, cinco anos, ou seja, não é pouco tempo, não é muito tempo, é pouco tempo, então acho que é extremamente importante isso, que ele saiba o que que ele quer, tá, então, acho que todo mundo tem que ter isso, comeu, treinou, achou que precisa, corre, anda em casa, vai atrás do cachorro, anda com o cachorro, eu acho que tem várias, várias opções terapêuticas, tá, pessoal, obrigado aí por vocês terem ficado com a gente essa hora inteira, quero agradecer, e tem muito, tem muito mais coisa pra falar, muito mais coisa, a gente poderia ficar falando aqui umas quatro, cinco horas de insulínica, fácil, fácil. É, é isso aí, então gente, eu vou encerrar, que vai acabar nosso tempo aqui, Doc, muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigado a todos, vou colocar o contato do Doc aqui embaixo, como um amor saudável pela gente, só um minuto, 356 pessoas, é muita gente numa live, é muita gente assistindo, cara. Bom, e vou deixar aqui, tá gente, já são as 24 horas, depois eu vou... vou pagar, viu, que eu sou ruim mesmo. Tchau gente, obrigada, Doc, obrigada, tchau. Valeu, beijo. Te amo. Tchau.